Galera, vocês já imaginaram como seria um crossover entre Street Fighter e Mortal Kombat? Sim, eu tenho certeza que muita gente aí que gosta de jogos de luta e dessas duas franquias principalmente já imaginaram isso daí, só que todos nós sabemos também da dificuldade disso acontecer, principalmente por conta do nível de violência gráfica que o Mortal Kombat tem, e eu acho que a Capcom não gostaria de ver os seus personagens sendo destroçados nesse jogo. No entanto, recentemente o diretor de Street Fighter 6, Takayuki Nakayama, ele levantou essa possibilidade em uma entrevista que ele deu ali pro pessoal da VG 24x7, né, um site e tudo mais, e é isso que a gente vai conferir aqui no vídeo de hoje, o que que ele falou e o que que isso pode significar pro futuro dessas duas franquias. Saudações dele e seu canhão, não abre-se embora pra mais um conteúdo aqui no canal, se você curte os nossos vídeos, você já tá ligado aí no esquema, deixa o seu likezão, se inscreve aí e ativa o sininho pra notificação dos próximos vídeos, é uma regra do YouTube, se vocês não ativarem, vocês não recebem os nossos vídeos, estão ligados aí no esquema, estamos quase chegando nos 100 mil inscritos, meus amigos, então a sua inscrição é muito importante, se você puder curtir o nosso trabalho aí, clica no botão de se inscrever, é rapidinho, você ajuda a gente demais com o nosso trampo aqui, com o nosso crescimento no YouTube, e vejam também o vídeo que publicamos mais cedo sobre Black Me Fukong com novos trechos de gameplay que chega aí também em 20 de agosto, eu tô raipadaço pra esse jogo. Então vamos lá meus amigos, eu vou trocar minha tela aqui pra gente poder conferir essa matéria do Event Hubs que eu deixei separado aqui pra vocês com essas declarações do Nakayama, e aí como vocês podem ver ali no título, e quanto ao Sub-Zero, diretor de Street Fighter 6 afirma que está aberto a ideia de personagens convidados de Mortal Kombat, e aí pulando essa pequena introdução aqui, já vamos pro que interessa, A ideia de um crossover entre Street Fighter e Mortal Kombat tem circulado entre os fãs desde meados da década de 1990, quando ambas as franquias flutuaram rapidamente para o topo do gênero de jogos de luta e permaneceram lá pelas últimas três décadas. Embora o criador de Mortal Kombat, Ed Boon, e a sua equipe na NetherRealm Studios tenham feito crossovers e participações especiais, um elemento básico do MK nos últimos dez anos, a Capcom tem sido muito mais criteriosa sobre tais práticas. Vimos a Capcom fazer jogos inteiros dedicados a crossovers, como Capcom vs SNK, Marvel vs Capcom, Street Fighter vs Tekken, mas quando se trata de jogos principais de Street Fighter, o máximo que vimos eles fazerem foi portar personagens de outras propriedades da Capcom, como Final Fight e Rival Schools, tal qual aconteceu com Akira, por exemplo, no Street Fighter V, né? O anúncio de que a segunda temporada de DLC de Street Fighter VI incluirá Terry Bogart e Mai Shiranui da franquia Fatal Fury da SNK não tem precedentes e abre portas para um potencial totalmente novo, exatamente. E aí continuando, essa lata de Pandora, fazendo uma referência à caixa de Pandora no caso, né? Surgiu durante a entrevista do VG 24x7, um site, né? Quando o entrevistador observou como figuras, como o Sub-Zero de Mortal Kombat, imediatamente começaram a virar tendência nas redes sociais após a grande revelação, a qual Nakayama respondeu com o seguinte, no caso aqui, só poder explicar melhor esse contexto que eles estão falando, porque pode ter ficado um pouco confuso. Eles estão falando, após a revelação, né, da Mai Shiranui e do Terry Bogart vindo como convidados no Street Fighter VI, aí a galera começou a especular bastante e levantar o nome do próprio Sub-Zero, quem sabe no futuro chegar como um personagem convidado de Street Fighter, já que eles abriram a porteira com esses aqui da SNK, sacou? Então vamos lá, continuando aqui com a declaração do Nakayama agora, ó. Não vejo isso como algo negativo, ele começa. Na verdade, como você acabou de mencionar, e quanto ao Sub-Zero? Bem, pode muito bem haver jogadores de Street Fighter VI que não estão tão familiarizados com a EP do Mortal Kombat. Então, se o objetivo é fazer com que mais pessoas se interessem por jogos de luta em geral, e um crossover como esse, no caso deles que eles fizeram com a SNK, né, faz as pessoas falarem sobre quais personagens deveriam fazer essa transição, e aí ele meio que encerra ali a sua colocação nesse momento. Com a conversa sobre esse crossover acontecendo por tanto tempo, existem algumas razões estabelecidas para o retrocesso da ideia, a mais proeminente das quais deve ser o fato de que Mortal Kombat fica muito mais sangrento do que o Street Fighter, que é algo que a gente mencionou aqui agora no início do vídeo, né? Você consistentemente vê pessoas despedaçadas, explodidas e totalmente destruídas em Mortal Kombat, e por isso, há uma certa expectativa de que pelo menos um pouco desse nível de violência e sangue os seguirá. Não necessariamente, né, se o personagem de Mortal Kombat for para o Street Fighter, vai seguir os padrões do Street Fighter, agora o contrário que seria mais complicado por conta de razões que eles vão mencionar aqui agora da Capcom, ó. Desenvolvedores como a Capcom podem não gostar muito de ter os seus personagens retratados dessa maneira, e, portanto, é naturalmente difícil encontrar essa harmonia. Dito isso, talvez os tempos estejam mudando, dados os próximos movimentos de crossovers da Capcom e os comentários de Nakayama. Ouvimos ele falar recentemente sobre as motivações para os novos personagens de DLC de Street Fighter 6 estarem mais relacionados às origens culturais e estilos de luta, e o jogo ainda não tem muita representação de Outworld ou Edenia pelo que isso vale. Além do mais, os desenvolvedores falaram sobre suas motivações para o crossover ou personagens convidados em geral, visando principalmente o crescimento do gênero de jogos de luta, o que ressoa fortemente com sua próxima declaração ao VG 24x7. Aqui no caso dos desenvolvedores que eles estão mencionando é o Nakayama, o diretor, e o Matsumoto, o produtor do Street 6. E agora aqui a declaração do Nakayama, ó. Quer dizer, obviamente não posso fazer promessas, ele continua. Mas o fato de estarmos tendo essa conversa significa apenas que mais e mais pessoas estão se interessando. Há uma chance para a comunidade de jogos de luta alcançar um público totalmente novo. Então, vemos isso como algo positivo e encorajamos esse tipo de discussão e comentários. Então, cara, só esse ponto aqui que ele mencionou, ó. Há uma chance para a comunidade de jogos de luta alcançar um novo público totalmente novo, que casa muito com a ideia deles estarem fazendo esse crossover que se iniciou agora com esses personagens da SNK. E um outro ponto que ele diz aqui nessas declarações que o Event Hub trouxe pra nós foi principalmente nessa daqui, ó. Que ele não vê isso como algo negativo. No caso, a galera especular aí sobre personagens de Mortal Kombat chegarem, quem sabe, no Street Fighter no futuro. E que eles poderiam, talvez, ter essa conversa aí com a galera da Netherrealm e o Ed Boon. E aí, pessoal, após essa última declaração do Nakayama aqui, encerra-se esse ponto da discussão lá no VG 24x7 acerca de personagens de Mortal Kombat, quem sabe, virem como convidados pro Street Fighter no futuro e tal. Então, o que nós temos de informações é isso, cara. Como nós vimos aqui nas declarações dele, ele não descartou essa ideia completamente. Muito pelo contrário. Ele acha bem interessante, como ele acabou de mencionar aqui nesse último trecho que eu li pra vocês, ó. O fato das pessoas estarem interessadas em ver mais esse tipo de interação entre franquias, assim. Principalmente duas tão famosas como o Street Fighter e o próprio Mortal Kombat. Obviamente, eu acho que esse tipo de crossover aqui, se for acontecer de fato, vai demorar bastante. Eu acho que eles estão trabalhando aqui, por enquanto, com a SNK. Dando aí pequenos passos, vamos dizer assim, né. Começando com o Terry e a Mai, que irão chegar agora no Street Fighter 6. E a gente tinha até abordado aqui em outro vídeo recente no canal. Sobre eles verem o efeito que esses dois personagens causarão quando chegarem no Street Fighter. Se vai ser positivo ou negativo. Pra daí eles pensarem, quem sabe, em outras associações com a SNK poder trazer mais personagens dos seus jogos para o Street. E eu acho que isso também vai ser um ponto de partida aí, né. Um filtro, vamos dizer assim. Pra eles verem, tipo, ó, beleza, funcionou muito bem aqui com a SNK, o Terry e a Mai. Quem sabe a gente não pode abrir aí agora pra outras franquias. Só nos resta aguardar pacientemente aí, né, meus amigos. Sem muitas expectativas. Porque nós ainda temos, querendo ou não, esse ponto da violência gráfica do Mortal Kombat. Então, se um crossover como esse acontecer no futuro. Eu acho que as chances maiores de acontecer são realmente de personagens de Mortal Kombat vindo para o Street Fighter 6. Agora, ao contrário, eu não sei como é que a Capcom se sentiria com isso daí. E como é que seria essa abordagem. Agora, obviamente, eu quero muito saber a opinião e os pensamentos de vocês aí acerca disso. Como que isso poderia funcionar pra vocês. Deixa aqui embaixo nos comentários também acerca dessa ideia, se vocês curtiriam, é claro, né. Eu vou dar meus comentários de todos aí, pessoal. E mais uma vez, não se esqueçam do likezão, se inscrever e ativar o sininho pra não perder a notificação dos próximos vídeos. Eu vou ficando por aqui, um beijão pra todos vocês aí. Até mais e fuemos, meus amigos. Eu vou ficando por aqui, um beijão pra todos vocês.